A conselheira Maria de Jesus, conselheira Nalu, nosso procurador Sérgio, a nossa colega Érica e as pessoas que, os cidadãos que nos ouvem na realização da sessão 90 da Câmara, da segunda Câmara do Tribunal de Contas, realizada hoje dia 16 de 12 de 2020, a última sessão do ano. Então, começamos com os processos da minha relatoria e eu tenho agora que Estão ouvindo? Não, eu vou, são os processos da minha da minha relatoria. Eu vou passar a relata agora. Eu peço autorização ao pleno da segunda Câmara para relatar em bloco os processos da ordem da pauta de 1 a 24. Osso, o nobre procurador. Nada oposto, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Pois não, obrigado. O relatório da área técnica estão em todos os processos, nos respectivos processos, nos autos, e o Ministério Público opinou em todos os autos. É o relatório, senhoras conselheiras e nobre procurador. Faço a palavra ao procurador Sérgio para o pronunciamento do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Todos esses processos desse bloco, do número 1 ao número 24 da pauta, tratam-se de aposentadoria ou então reserva remunerada. Em todos eles, o Ministério Público opina pela legalidade e registro. Estão todos regulares. É o pronunciamento. Pois não, nobre procurador. Da mesma forma, o nosso voto é pela legalidade e registro das aposentadorias, pensões e reserva remunerada, encaminhar cópias dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado Acre, ao Acre Previdência, e ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco. notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento. Aí, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento usado. É como voto em todos os processos. Em votação, com a palavra a conselheira na Lugoveia. Acompanho os votos, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Também acompanho os seus votos, excelência. Então, na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Da mesma forma, eu vou julgar, colocar em julgamento, os processos da ordem da pauta de 25 a 28. Como já foi autorizado, eu passo a leitura. Relatório. Relatório dos autos, citação ocorrida. Somente o gestor da Assembleia Legislativa apresentou defesa das folhas 27 a 29 dos autos do processo 137 e 607. O Ministério Público opinou em todos os autos. É o relatório. Passo a palavra ao nobre procurador para realizar o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Os processos da pauta de número 25 até número 28 tratam daquelas informações exigidas pela resolução número 87. E o que pudemos observar aqui é que todos os gestores descumpriram a norma. Então, nós estamos pedindo a aplicação da multa, do 89, inciso 2, para todos esses processos, tá? Desse bloco. São os pronunciamentos. Obrigado, procurador. Quanto ao processo 25 da pauta, que é o 137 e 607, voto compulsando os autos, denota-se que, de fato, o responsável descumpriu o comando resolutivo pelo envio em tempestivo das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias, patrimoniais, em descumprimento aqui à resolução 87, barra 2013. Da análise da defesa, o gestor alegou que, no período analisado, a Assembleia Legislativa estava em processo de adaptação de sua estrutura para realizar o trabalho remoto em face da pandemia do coronavírus. de fato, analisando o SIPAC, verifica-se que a Assembleia Legislativa encaminhou tempestivamente até a presente data, dia 16 de 12 de 2020, todas as informações de forma tempestiva, exceto aqui aos dos meses, de março e abril. O que, ao meu ver, justifica o alegado pelo gestor, especialmente também que não há comprovações de eventuais prejuízos à administração em face do descumprimento resolutivo. Dessa forma, e considerando a situação de excepcionalidade, voto pela não incidência da multa ao gestor. No caso desse processo, pela notificação da origem para observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da Resolução TCE 87-2013 sobre pena de responsabilidade, em seguida pelo arquivamento. Quanto aos processos 26 e 27, que é o 137-612 e 137-859, compulsando os autos, denota-se que, de fato, o responsável descumpriu o comando resolutivo pelo não envio das remessas das informações contábeis, financeiras e patrimoniais em descumprimento aqui à Resolução 87-2013. Então, o nosso voto é pela aplicação de multa no valor de R$ 3.570,00, com base no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38-93. O valor a ser recolhido aos cofres da fazenda estadual no prazo de 30 dias, com a devida comprovação de seu pagamento perante este tribunal. Pela notificação da origem para que, no prazo máximo de 30 dias, envia as remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, em descumprimento aqui à Resolução 87, referente aos bimestres ausentes no CIPAC, sob pena de responsabilidade, caso ainda permaneça a irresponsabilidade constatada. Pela notificação, notificações da origem, a observar, nas próximas edições da espécie, a obrigatoriedade da, do descumprimento da Resolução TCE 87, centena de responsabilidade, e, em seguida, pelo arquivamento dos autos. Quanto ao processo 28, que é o 137, 860, denota-se que, de fato, o responsável descumpriu o comando resolutivo pelo envio intempestivo das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais do mês de junho de 2020, que só foi encaminhada em 15 de nove de 2020, pelo que, pelo que, a rigor, ocorreu aqui o descumprimento da resolução. O gestor encaminhou as informações dos demais meses do exercício de 2020 de forma tempestiva, exceto o mês de junho, barra 2020. Entretanto, é importante citar que a penalização do gestor pelo atraso de somente um mês seria um excesso de rigor, principalmente se for considerado o atual momento de pandemia, onde praticamente todos os entes estavam em processo de adaptação de suas estruturas e com muitos servidores trabalhando de forma remota. Vale frisar ainda que nos autos não há comprovação de prejuízo à administração pública em face do atraso de somente um mês. Dessa forma, em face de excepcionalidade ante a pandemia do coronavírus, voto pela não incidência da multa ao gestor no processo sobre análise. Então, nós voto somente pela notificação da origem para observar nas próximas edições da espécie o não cumprimento da resolução 87 sob pena de responsabilidade. Em seguida, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhoras conselheiras. É a votação com a palavra conselheira na Lugovê. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu pediria um esclarecimento porque eu tive uma certa dificuldade aqui no áudio em algum momento. Por gentileza, eu vi que o processo da Assembleia só foi pela notificação agora e consegui anotar também o 28, que também é pela notificação. Poderia, por favor, o 26 foi pela multa? O 26 foi pela multa? O 26 e o 27 pela multa. 26 e o 27 pela multa. Tá. Perfeito. Tá anotado. Tirou a multa só da Assembleia? Não, da Assembleia e do último do... Fundo Municipal de Saúde e de Passos de Castro, que é o 28. Passos de Castro. A Assembleia verificou-se mesmo que era algum problema mesmo, né? É, a Assembleia foi no período da... do início da pandemia, eles tiveram dificuldades e atrasaram o envio do mês de março e abril. E Plástico e Castro mandou nesse período todo o período apenas um mês. então seria muito rigor no nosso entendimento multá-lo. Então, por isso que nós retiramos e os outros dois não. Manteve a multa de 3.570 reais. Então, acompanhe os votos, senhor presidente. Com a palavra, conselheira Maria de Jesus. Excelência, me esclareça o seguinte, os dois processos que o senhor multou, o senhor multou em 3.570 reais. Foi. O valor da multa para os dois processos. Acabamos, né? O prazo da intempestividade está computado porque nós já temos decidido que se a intempestividade for até 60 dias, o valor da multa é 3.570. se o tapassar é 14 mil. Bom, eu não eu não sabia dessa... Na verdade, Maria, é porque a nossa Câmara, a segunda, a gente não fazia isso. Aí, ficou aquela reunião, aí, realmente, eu estou igual o Polanco, eu não sei se definiu mesmo. Definiu isso? Definiu e todos assinaram a ata, a ata está assinada por todos. Então, tá. Esse entendimento, aí ele já aconteceu na outra Câmara e também no Pleno da aplicação da multa de 14 mil quando ultrapassa 60 dias de atraso. Então, se houver, se já tem mesmo, então, a gente tem que acompanhar, né? eu só... E aí a gente teria que verificar a... Eu teria que verificar, conselheira. Ou o Polanco não quer retirar só ele, Eu retiro esses dois processos e os outros eu mantenho em função, primeiro, de que a Assembleia teve esse problema e para não penalizar a pessoa um mês quando mantive o ritmo, aí eu retirei isso, porque realmente esse terceiro, inclusive o senhor informa que ele deixou só um mês que atrasou e foi pouco tempo também, né? Porque ele teria que mandar em 30 de agosto e mandou em 15 de setembro. É. E só o mês de atraso. Então, nesses dois eu acompanho o voto de Vossa Excelência e os outros dois o senhor retirou de pauta para verificar o prazo, não é isso? Isso, é isso. Correto. Pode seguir? Então, na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 29 relatórios técnicos nos autos e parecer ministerial também nos autos. É o relatório. Passo a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. O 29 é o processo 137-279 trata-se de processo aberto a partir da denúncia recebida pela ouvidoria desse tribunal com vistas a apurar possíveis irregularidades no ato da Prefeitura de Plácio de Castro que não disponibilizou no portal LICOM o edital de licitação de medicamentos em descumprimento ao disposto na resolução TCE número 97 barra 2015. Na análise preliminar, segundo a inspetoria apurou que o certame se trata de pregão presencial número 10 barra 2020 que tem por objeto o registro de preço para a futura aquisição de medicamentos pelo município de Plácio de Castro. Ainda de acordo com o levantamento da área técnica a licitação foi suspensa para a retificação do edital e posteriormente o aviso foi publicado no Diário Oficial do Estado número 12.796 de 12 de maio de 2020. No dia seguinte o cadastro do pregão presencial foi realizado tempestivamente no LICOM razão pela qual a DAFO concluiu pelo arquivamento da denúncia. O processo foi remetido ao Ministério Público de Contas em 23 de julho de 2020 compulsando os autos observa-se que o pregão presencial que tem por objeto o registro de preço para a futura aquisição de medicamentos pelo município de Plácio de Castro foi tempestivamente cadastrado no sistema nos termos da resolução número 97 barra 2015 ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento dos autos sem prejuízo de notificação à origem para cumprimento da norma pertinente sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento. Obrigado, novo procurador. O nosso voto tem o mesmo entendimento do parecer ministerial e é pela notificação da origem do resultado deste julgamento e em seguida pelo arquivamento dos autos. É o voto. Com a palavra a conselheira Nalu Gouveia. Acompanhe o voto, presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe, Vossa Excelência. Na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora ao processo número 30, que é o processo 137, 30 da ordem da pauta, que é o processo 137.613. Com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar a todas, a todos e dizer da minha felicidade de todos estarmos aqui, graças a Deus, com saúde. Trata-se de um processo autônomo instaurado no intuito de apurar a responsabilidade do gestor em razão do não envio das informações da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves relativa ao segundo trimestre de 2020. Em descobrimento, a resolução é 87. Devidamente instruída e o Ministério Público de Conta em manifestação subscrita por sua ilusca procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia a folha 33 e 34. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do processo referente àquelas informações da resolução 87-2013. Houve aqui todo o levantamento das informações por parte da DAFO, mas, ao final, considerando o falecimento do responsável e a natureza personalíssima da pena, que não passa da pessoa do implicado, nós acompanhamos a sugestão da instrução de arquivamento desses autos. Então, ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina pela notificação à origem para cumprimento da norma pertinente sobre pena de responsabilidade, em seguida pelo arquivamento dos autos. É o pronunciamento. Com a palavra a conselheira Maria Nalu Goeia. Obrigada, senhor presidente. Voto, notificar o senhor Jailson Pontes de Amorim, atual prefeito de Rodrigues Alves, para que observe o prazo para o encaminhamento das próximas remessas de informações relativa à resolução TCE 87 de 2013 e arquivamento dos autos, tendo em vista o falecimento do responsável senhor Sebastião Souza Corrêa. É o voto, senhor presidente. Com a palavra a conselheira Jesus. Acompanhe o voto, excelência. Da mesma forma, eu acompanho o voto da conselheira relatora. Então, é a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos ao processo 138.158. Com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Goveia. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de uma aposentadoria, o Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência, O responsável é o senhor Francisco Alves de Assis Filho. O processo é uma aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Marise Barbosa Freire de Lucena, devidamente instruída pela nossa quarta IGCE e o Ministério Público de Conta pronuncia a folha através de São e Lúcio procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. A instrução constatou a regularidade de todos os atos. O Ministério Público opina pela legalidade e registro da aposentadoria. É o pronunciamento. Passo a palavra à nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Vou direto ao voto. Reconhecimento da legalidade e registro nesse tribunal da aposentadoria da servidora senhora Marise Barbosa Freire de Lucena. A matrícula aqui colocada no cargo de ondotóloga grupo 5 referência 10 da Secretaria de Estado de Saúde na modalidade de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. Nos termos da legislação aqui pertinente, notifique-se à servidora para tomar conhecimento dessa decisão e caminhe cópia do feito ao Instituto de Previdência do Estado do Acre da Previdência para as providências cabíveis e após arquive-se o processo. É o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra da conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto, excelência. Da mesma forma, eu acompanho o voto da conselheira relatora e fica aonde alinhada nos termos do voto da relatora, que permanece com a palavra com o processo 126.846. Eu, eu, eu acho que eu só tinha dois, né? Eu acho que agora eu, eu, é a conselheira Maria de Jesus, o processo da ordem da pauta 32. Conselheira Maria de Jesus, desculpem, Obrigada, senhor presidente, meu bom dia, é, quero dizer que fico feliz de vê-lo aí já, quase que totalmente recuperado, né? Graças a Deus. Meu bom dia também a conselheira Nalu, procurador Sérgio Cunha e a nossa secretária Érica Budi, meu bom dia a todos que nos acompanham na rádio web, que depois verão nossa sessão pelo, pelo YouTube. Senhor presidente, eu gostaria de relatar em conjunto os processos de número 32 a 37 da pauta. Ok? É, tá ligado. Pois não, pode seguir, conselheira. Aqui, obrigada, excelência. Então, tratam de aposentadorias e concessão e concessão de pensão por morte de servidores civis, de acordo com a Constituição Federal e legislação correlata, todos os processos foram bem analisados pela 4GCE e receberam parecer do Ministério Público. É o relatório, excelência. Passo a palavra ao nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Todas as aposentadorias e a pensão estão regulares, os atos foram praticados dentro do que dispõe a Constituição e as leis. Estamos opinando pelo registro, pela legalidade de registro, fazendo apenas uma observação quanto ao processo número 33 e 34 da pauta que tem aquele aquela incorreção na referência dos servidores. Então, nós estamos opinando aqui para que o registro já seja feito na referência correta com aquela assinação de prazo à origem para tomar as providências necessárias e corrigir os atos. São os pronunciamentos. Com a palavra a nobre relatora. Obrigada, excelência. Então, são processos de aposentadoria da servidora Sebastiana Chagas da Silva, Edila Teixeira Félix, Edileuza Cardoso, César Augusto de Araújo Pinheiro, Maria Rosalina Mota de Lima e a pensão por morte de Anderson Correia Menezes. Voto, então, pela legalidade de registro dos atos de aposentadoria e da concessão de pensão por morte de servidores civis, observando que nos processos já destacados pelo procurador, aos processos 135, número 135.175 e 137.592, onde deve-se constar o enquadramento reputado como correto, pelo encaminhamento de cópia dos processos aos respectivos institutos de previdência para as devidas providências, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento das decisões e após a formada de estilo pelo arquivamento dos autos. São os votos, excelência. Em votação, com a palavra a conselheira Nalu Gouveia. Acompanho os votos da relatora, senhor presidente. Da mesma forma, eu acompanho o voto da relatora e aí fica a unanimidade nos termos do voto da relatora, que permanece com a palavra com o processo 130.666. Obrigada, excelência. Trata agora de processo instaurado a partir da comunicação interna número 639, oriunda da diretoria de auditoria financeira e orçamentária DAFO, que tem por objeto a apuração de responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal de Acrelândia pelo excesso do limite máximo de gasto confessual no segundo patrimônio de 2018, em desobediência ao que preceitou o artigo 20, inciso 3, a linha B da lei complementar número 101, de 2000, lei de responsabilidade fiscal. O processo foi registrado e autuado, foi encaminhado a DAFO para análise, a análise técnica emitiu o relatório preliminar de folha 7 a 9, onde foi apontado, com base nas emessas de dados enviadas ao sistema informatizado de prestação de contas, que a despesa total com o pessoal do órgão no segundo quadrimestre 2018, encontrava-se no percentual de 60,85% da receita corrente líquida, e solicitou a citação do responsável, o gestor foi devidamente citado, mas não apresentou nenhuma defesa ou justificativa, que é dando-se inerte. O Ministério Público de Conta manifestou-se em pronunciamento da lágrima do procurador-chefe João Zito de Melo Neto, as folhas 22 a 24 dos autos. É o relatório, excelência. Com a palavra o nobre procurador Sérgio Cunha. Nesse processo que trata do excesso da despesa de pessoal, o Ministério Público observou que houve o excesso das despesas e não houve nenhuma justificativa plausível, razão pela qual nós estamos pedindo a aplicação da multa. É o pronunciamento. A palavra a nobre relatora. Obrigada, excelência. Então, convém destacar que a Prefeitura Municipal de Acrelândia vem demonstrando com muita frequência uma situação de desconformidade com a lei de responsabilidade fiscal. Pelos exames procedidos, constatou-se que a despesa do órgão após a reclassificação da despesa atingiu no segundo quadrimestre de 2018 o percentual de 61,54% da receita corrente líquida. E aí, trazemos aqui um quadro demonstrando o comportamento da despesa total de pessoal do município desde 2017, do primeiro quadrimestre de 2017, quando o prefeito assumiu, até o segundo quadrimestre de 2020. E observa-se que, exatamente, a partir do segundo quadrimestre de 2018, que é o que nós estamos analisando, onde o prefeito estava com 61,54%, começou uma redução considerável, porque no primeiro quadrimestre de 2018, o percentual era 66,23%, e já no segundo quadrimestre ele reduz para 61,54%, no terceiro 59,17%, no primeiro de 2019, 58%, no segundo 57%, no terceiro também 57%, no primeiro de 2020, ele já atinge um percentual de 53,52%, e no segundo quadrimestre de 2020, ele está com um percentual de 52,10%. Então, verifica-se uma oscilação do percentual relativa à despesa com o pessoal, e a partir do segundo quadrimestre de 2018, houve um decréscimo no percentual da receita corrente líquida. Isto a observar que nos dois primeiros quadrimestre de 2020, o órgão computou, respectivamente, 53,52% e 52,10% da receita corrente líquida com a despesa total de pessoal, enquadrando-se no artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vislumbra-se, portanto, que o gestor vem adotando medidas corretivas no sentido de cumprir o ordenamento jurídico aplicável à matéria. Assim, diante de todo o exposto ainda considerando que o gestor não apresentou argumentos que justificassem o excesso, uma vez que o processo correu à revelia, voto pela notificação do senhor Ederaldo Caetano de Souza, prefeito municipal de Acrelândia, para que continue adotando medidas que possam efetivamente promover a redução da despesa com o pessoal na forma e nos prazos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pela determinação a DAF que acompanha esta decisão e pelo encaminhamento de cobre-decisão ao presidente da Câmara Municipal de Acrelândia e os demais encaminhamentos, Ministério Público, Estadual, a Unidade Ministerial de Acrelândia e, após a formalidade e estilo, pelo arquivamento dos autos. Então, seu presidente, senhora conselheira, eu deixo de aplicar a multa tendo em face até algumas decisões que tivemos no pleno semana passada e observando o comportamento de que o gestor desde esse quadrimestre que nós estamos analisando que é o segundo quadrimestre de 2018 vem demonstrando esforço e reduzindo gradativamente a despesa de pessoal estando agora em 2020 já nos dois quadrimestres enquadrados no limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. em votação com a palavra da conselheira na Lugoveia. Acompanho os votos da conselheira relatora, seu presidente. No caso, é só um voto. Eu acompanho também o voto da conselheira relatora e fica a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra. Não, ela já é o último, né? Não, não tem mais um. Então, com a palavra a conselheira relatora, com o processo da ordem da pauta 39. Obrigada, excelência. Então, agora trata-se de processo instaurado também a partir da comunicação interna da Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária DAF, de número 639, de 2018, que tem por objeto a apuração de responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal, agora de senador Guilmar, pelo excesso do limite máximo de gasto com o pessoal, também no segundo quadrimestre de 2018. Registrado e autuado, o processo foi encaminhado à DAF para análise, onde foi emitido o relatório de folha 7 a 9, apontando que o município de senador Guilmar, no segundo quadrimestre de 2018, encontrava-se no percentual de 65,95% da receita corrente líquida. Foi citado o gestor, o senhor André Luiz Tavares da Cruz, e contudo, ele não apresentou nenhum esclarecimento ou justificativa que é dando-se inerte. O Ministério Público manifestou, sem pronunciamento da lágrima da senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, folhas 59 e 60. É o relatório, excelência. Com a palavra, o nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Esse processo também trata do limite máximo estabelecido em lei para despesa total com o pessoal. No período aqui que está em apuração, nós verificamos que as despesas excederam esse limite, razão pela qual nós pedimos a aplicação da multa. É o pronunciamento. Com a palavra, nobre relatora. Obrigada, excelência. Então, aqui, bem diferente da situação anterior, a gente observa que o gestor estava nesse quadrimestre no percentual de 65,95%, e aí a despesa vem oscilando em alguns quadrimestres, mas não conseguiu ainda se ajustar no limite, em alguns quadrimestres ele reduz, mas em outros já aumenta. Então, considerando todo o exposto que o gestor não apresentou argumentos que justificassem o excesso, uma vez que o processo correu a revelia, voto pela aplicação de multa ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito municipal do senador Guiomar, à época, no valor de R$ 14.280,00, nos termos do inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, combinado com o artigo 5, inciso 4, e parágrafo 1º da Lei Federal número 10.028, pela falta de adoção de medidas que possam efetivamente promover a redução da despesa total com o pessoal, na forma e nos casos previstos em lei para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, pela determinação ao atual gestor para que continue adotando medidas efetivas que promova a redução da despesa total com o pessoal, determinada a DAFO para o acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do Poder Executivo daquele município, pelo encaminhamento de cópia da decisão ao presidente da Câmara Municipal do Senador Guilmar a procuradora chefe do Ministério Público Estadual bem como a unidade ministerial do município e após a sua maldade destino pelo arquivamento dos autos. É o voto, excelência e senhora conselheira. Obrigado, nobre relatora, em votação com a palavra conselheira Nalu Gouveia. Voto com a relatora, senhor presidente. Da mesma forma, eu acompanho o voto da conselheira relatora e fica a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Bom, encerramos os processos da pauta e passamos às comunicações. Não tem nenhum nada a... Nem um expediente. Nem um expediente, não, colega Érica? Não. Então, passamos às comunicações com a palavra conselheiro procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os presentes e agradecer àqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje também e dizer aqui que é um prazer revê-los todos com saúde, principalmente o conselheiro Polanco, que passou por uma dificuldade com essa Covid-19, mas já está aí firme e forte, graças a Deus. E como é a última sessão do ano também, quero desejar a todos vocês uma ótima sessão amanhã no pleno e Natal muito feliz, um ano novo repleto de realizações, de muita saúde para todos e espero que ano que vem a gente não enfrente os mesmos problemas que enfrentamos em 2020, né? Foi um ano assim, bem difícil nesse aspecto e tivemos que mudar drasticamente aí a... toda a forma de comportamento, de vida, enfim. Quero também parabenizar a conselheira Nalu, na Escola de Contas, pelo evento realizado no dia 14 para os novos mandatários, acho que é um trabalho também muito importante e que pode prevenir muitas situações, né, de... com relação à gestão e nada mais a comunicar. Muito obrigado a todos. Microfone, presidente. Passo a palavra à conselheira Nalu Gouveia. Eu queria agradecer as palavras do Sérgio, obrigada, foi legal, o trabalho foi muito bacana, ficou uma live muito boa, é bom que depois eles vão ficar assistindo no momento que eles desejarem, então, e foi muito, muito boa mesmo, viu, participação do nosso presidente, do nosso futuro presidente, Fernanda, a prefeita reeleita lá de Brasileia, deu um show, um show mesmo, e foi muito boa participação de todo mundo, todo mundo, o João deu um ajuda, o João ajuda muito na mediação e também contribuiu bastante, então, foi muito bom, a procuradora Rita de Cássia também participou lá do Ministério Público Estadual, foi muito bom, muito bom mesmo. Senhor presidente, eu também só queria colocar da felicidade de vê-lo entre a gente, graças a Deus, de todos aqui estarem com saúde, a gente só pede a Deus e aos governantes que tenham a capacidade de conduzir o nosso país, como estão conduzindo outros países, hoje eu vi que a União Europeia, ela vai começar os 28 países que compõem a União Europeia, eles vão começar no mesmo dia a vacinação, então, eles estão muito organizados, eles estão muito sintonizados, eles estão muito em harmonia, e eu acho que é isso que precisa aqui no Brasil, uma precisão de definição, essa vacina, ela é, eu acho que não tem, vai ser a primeira vez, eu acho que todo mundo vai ter o mesmo pedido no Natal e o mesmo pedido para Ano Novo, vai ser unânime os pedidos, a gente só pede para Papai Noel a vacina, porque a gente não aguenta mais, a gente não aguenta mais, hoje mesmo, lá em Brasileia, o Polan teve outro amigo da família Generoso, quer dizer, é todo dia, todo dia tem uma, duas, três pessoas, amigas, que estão morrendo, que têm sua vida interrompida, lá vamos morrer, sim, vamos morrer, todo mundo vai morrer, mas, no caso da Covid, foi interrupção, interromperam a vida dessas pessoas, eu tenho pedido muito a Deus, eu estou com dois amigos, muito querido, o Tita e o Pelézinho, nosso querido Pelézinho, o Polanco conhece demais, na UTI, a gente vem fazendo orações para que consigam sobreviver, consigam sair daquele lugar com saúde e voltem a ficar com a gente. Então, um beijo muito grande para todos, amanhã a gente ainda vai se encontrar no pleno, mas queria também aqui agradecer a todos aqui da nossa Câmara, foi muito boa a participação, nós conseguimos colocar muitos processos, eu acho que eu zerei os processos, graças a Deus, hoje eu só tinha dois, então fico muito feliz, nós tivemos uma tristeza muito grande esse ano na nossa Câmara, mas a gente pede que Deus ilumine para que a gente possa continuar esses dias que têm sido tão difíceis, então um beijo muito grande para todos, para todas, e que a gente possa confraternizar com muita responsabilidade esse final de ano, esse final de ano não é um final de ano de confraternização que nós éramos acostumados a fazer, nossa confraternização ela vai ser de oração, de pedidos, de solidariedade a tantas perdas que nós tivemos esse ano no planeta. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência, e aí concordando com a conselheira Nalu, que eu acho que dessa vez a gente vai ter pedidos assim, unanimidade nos pedidos que fazemos em final de ano, né, cada um pede aquilo que deseja, mas agora acho que o desejo realmente de todos é que a gente possa ver realmente essa doença, esse vírus combatido, e que a gente possa voltar à vida normal, que com certeza não será o normal de antes, mas a gente voltar pelo menos a conviver, né, a poder se relacionar mais próximo com as pessoas. Quero dizer também que foi uma satisfação vir compor a segunda câmara, né, conviver com vocês, não posso dizer assim, que é uma alegria pelo motivo pelo qual eu tive que vir para a segunda câmara, né, eu estava na primeira e fui deslocada para cá por conta da ausência do conselheiro José Augusto, então isso não é motivo de alegria, mas é uma satisfação ter podido conviver com vocês aqui na segunda câmara, que a gente encerra hoje, então ano que vem a composição será diferente, né, será outra, até porque o Polanco vai para a presidência, então já não não compõe a câmara e aí não sabemos ainda como será a composição, mas com certeza será será diferente, mas quero agradecer a Deus pela oportunidade, por estar aqui, também pela saúde de todos nós, especialmente do Polanco, e já está aí, como já falei antes, está quase que totalmente recuperado, parece que já está no tribunal, é conselheiro? Sim, estou no tribunal. Olha só, que maravilha, né, já voltando aí as atividades mesmo e voltando para o tribunal. Ontem eu vim também, estive com o presidente do Tribunal de Justiça e com o nosso presidente Cristóvão. Já fazendo a transição, né, já cuidando da transição, que bom, e eu aqui com toda a saúde, graças a Deus, mas não tenho coragem de ir ao tribunal, nem a outro lugar. Mas é isso, então, agradecemos e já quero desejar a todos um feliz Natal, é um Natal diferente, mas que com certeza será bom, porque nós vamos estar no aconchego do nosso, do nosso lar, da nossa família, juntos, e então, estamos com saúde, por isso, estamos felizes. Também desejar um 2021 próspero para a nova presidência do tribunal, conselheiro Polanco, que Deus ilumine com bastante sabedoria, para que o senhor possa conduzir o nosso tribunal, que a gente continue, pelo menos com esse nível de produção, e se for possível cresceremos, mas eu desejo é isso, que Deus possa nos iluminar e nos dar bastante saúde para que a gente continue cumprindo a nossa missão. Muito obrigada. Obrigado, nobre procuradora. Eu, inicialmente, quero falar aqui do que vocês relataram. Iniciamos esse período com a presença do nosso conselheiro José Augusto, e agora lamentamos que uma situação de uma pandemia nos levou uma pessoa muito querida, não só aqui no tribunal, mas no estado do Acre. A sociedade acrena perdeu, não foi só a Câmara, e queremos dar todo o conforto à família. É lamentável, mesmo no bom momento em que o cidadão chega, uma pandemia dessa nos ataca, ou seja, é um sinal que nós precisamos nos preparar, continuar o espírito de luta, às vezes aqui a gente é muito estático em verificar as contas, mas, por exemplo, as contas do SUS, esses dias, no orçamento proposto para 2021, tem uma redução muito drástica no valor a ser repassado para o SUS, e vejam como nós vamos precisar, e precisamos no decorrer desse período, de mais condições e acompanhar a área de saúde. Então, vamos precisar, porque a estrutura, mesmo com toda a experiência brasileira nessa área de imunização, mas exige cada vez mais uma estrutura melhor da saúde, não podemos, então, retirar, em nome de um resultado primário, retirar as condições de apoio nessa área social, principalmente educação e saúde. Ainda bem que o Senado ontem tirou algumas situações que a Câmara tinha colocado da Câmara Federal do setor privado e o próprio Sistema S aproveitar recursos do Fundeb. Enfim, essas áreas sociais são fundamentais para manter ou para minimizar desigualdades que têm resultado na sociedade, desemprego, então, nós precisamos investir, principalmente, em saúde. Saúde dá possibilidade para investimento. No dia desse, tinha uma análise da seguinte forma, o valor produzido com soja pelo país, pelo Brasil, foi em torno, até o período de novembro, de 35 bilhões de dólares. a China, só com a produção de máscara, tinha produzido, tinha gerado para o país um PIB de 40 bilhões, ou seja, toda a nossa estrutura para soja tem um custo muito alto para a estrutura de produção de máscaras, então, nós precisamos, novamente, voltar a investir naquilo que é fundamental para o desenvolvimento, que é a indústria, né? E, e nem sempre na China os investimentos são feitos com recursos privados, é o setor público, é a área governamental que intervém, e lá agora, por exemplo, a intervenção na área de saúde, eles estão fazendo um controle muito eficiente com a parte tecnológica, eu acho que, ontem eu estava falando com o presidente do Tribunal de Justiça, e contava, ele é paraibano, contava que a gente tem uma parceria com a Universidade de Campina Grande, e falava para ele que é possível a gente usar tecnologias mais inteligentes e ajudar aqui a região a gente se preparar para momentos como esse, usando a tecnologia como está fazendo a China, via celular controlam as pessoas, lá na China hoje não tem mais cartão de crédito, dinheiro, moeda, fiduciária, é só na base do PIB, PIX, P-I-X. Bom, no mais, eu quero agradecer todo o apoio que recebi no período que passei no hospital com tratamento, eu já falei na sessão que é importante a gente definir bem antes o médico, sabe, às vezes a gente vai para a Unimédico, por exemplo, nada contra a Unimédico, mas a cada 12 horas você tem um médico passando com você, isso muda, é diferente quando você tem um único médico, e eu quero aqui agradecer ao Tião Guiana pelo esforço, tem outros médicos, mas ele é hoje uma pessoa de referência, mandava, estou pesquisando aqui a situação de todos os nossos pacientes, e ele olhando os protocolos do mundo inteiro, ou seja, é uma pessoa antenada, né, bom, eu agradeço aos senhores e toda a equipe do médico, fisioterapeuta, é importante um fisioterapeuta nesse período, e é essencial assim, sentir o sintoma, no meu caso, eu não tive quase sintomas, quando percebi já estava com o pulmão invadido pelo vírus, mas é isso, eu agradeço a todos e da mesma forma eu quero parabenizar aqui os colegas que participaram aqui dessa Câmara, fizemos um trabalho aqui, sempre em paralelo com a primeira Câmara, né, nós não sabíamos, por exemplo, do que, eu pelo menos não sabia que após 60 dias mudaria o foco com relação ao tratamento e eu aposto, eu acredito nisso, conselheira Maria de Jesus, a informação é essencial, nós precisamos, passou de 60 dias, não tem justificativa o não encaminhamento das informações, não só para o tribunal, mas para a sociedade de um modo geral, então eu parabenizo a todos os membros da Câmara, o Ministério Público pelo apoio, a equipe de auditores do Tribunal de Contas, do pessoal de apoio, dos terceirizados, enfim, a todos e o apoio do presidente Cristóvão para que a gente consiga avançar cada vez mais e também desejar um feliz Natal e um próspero ano novo ao conjunto dos servidores do Tribunal, do Ministério Público, procurador, procuradores, os servidores do Ministério Público e auditores, enfim, conselheiros, a todos nós e ao povo acriano, que continue apostando, eu acho que as instituições também nesse período vão amadurecer, amadurecer, todos nós amadurecemos, perdemos entes queridos e lamentamos por eles, mas também eu acho que às vezes esses momentos fazem repensar. então, encerramos aqui a sessão, agradecemos as orações e, em nome de Deus, nós encerramos a sessão 90 da nossa Câmara e para o próximo ano não serei eu que estarei conduzindo, lamento que vim conduzir da forma como vim, como bem disse a conselheira Maria de Jesus, mas esperamos que isso mude. E é isso, encerramos a sessão 90 da Segunda Câmara. Obrigado a todos. Obrigado.